O YouTube tirou do ar a live do presidente Jair Bolsonaro em que ele divulgava mentiras sobre a relação entre a vacina contra a covid-19 e o vírus HIV. A live de Bolsonaro foi na quinta-feira passada. Ele citava supostos relatórios do Reino Unido em que pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 contraíam o vírus HIV mais rapidamente do que o esperado. A afirmação foi desmentida pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido por médicos e pesquisadores. Por conta dessa notícia falsa, o YouTube tirou a live do ar e suspendeu o canal do presidente por uma semana. Segundo a plataforma, a live viola diretrizes de desinformação médica sobre a covid-19. Se o canal receber três avisos em 90 dias, é removido do YouTube. O Facebook já havia retirado a live do ar. O Twitter retirou o vídeo com a informação mentirosa e mostra as checagens, afirmando que é falsa a relação entre a vacina contra a covid-19 e a AIDS. E também sobre esse tema, o ministro Luiz Roberto Barroso enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de manifestação sobre intimação para que o presidente Jair Bolsonaro explique a divulgação de informação falsa. A PGR não tem prazo para se pronunciar. A PGR não tem prazo para se pronunciar. A PGR não tem prazo para se pronunciar.